O nosso amor é lindo Vou colocar em todos os jornais Nem que eu vá até o fim do mundo eu vou te achar Eu vou te achar Eu vou te achar Eu vou pegar o seu pé Vamos simbora, dá salve do forró E é mais ou menos assim, ó Quero você por inteiro E é mais ou menos assim, ó 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 Só, só Quero você por inteiro Eu vou pegar o seu pé Quero você por inteiro Quero você por inteiro Quero você por inteiro Quero você por inteiro E é mais ou menos assim, ó 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 Essa aqui tá muito mais fácil da minha história Quero você Mas liga comigo Porque eu sempre sei Que tem burro sem andar Sem querer Quero você Não deixa comigo Não tem buracinho De burro e dores Com você, minhas cartões Com todas na mesa Eu não posso, não quero Nenhuma surpresa Pra nós Porque o nosso amor é lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo É um lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Quero você Quero você O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo É um lindo Que nada pode ser mais Do que o nosso amor Do que o nosso amor é lindo 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 Não há eleição Que tá apaixonado Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Suco que não sei perder O sonho que me faz sofrer Mas eu falo isso tudo outra vez Só pra ter de novo por você A você eu dou em nós dois Sem pensar em te perder O meu coração Era o quê? Era só você Apostei tudo em nós dois No momento de paixão Eu acreditei Sabe no quê? Numa ilusão Eita! Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Faz sentido Pensando em você Ah, jogo que não sei perder O sonho que me faz sofrer Mas eu falo isso tudo outra vez Só pra ter de novo Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Suco que não sei perder O sonho que me faz sofrer Ah, jogo que não sei perder O sonho que me faz sofrer Mas eu falo isso tudo outra vez Só pra ter de novo por você Essas questões que eu vou fazer agora Eu ofereço essencialmente Pra Batista Lima Eu gravei com ele Como ele não tá aqui Vocês vão fazer a parte dele Mas eu quero te ouvir Batista Lima Mais ou menos assim, ó Estou carente Ai, que saudade Sofro, choro, não consigo É assim quando se ama Quando se perde uma paixão O coração sai lágrimas até comigo Chora Eu Aceito a sua palma Aceito a sua palma Aceito a sua palma Vamos juntos começar a nossa vida Que tá apaixonado Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor Me dá um chance Me dá um chance Me dá um chance, não me desistere Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer que eu te amo Amor Amor Me dá um chance, não me desistere Não Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou Tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Não se desistere Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu Eu te amo Amor Voltei pra te fazer Muito feliz Voltei pra te fazer Simbora Batista Ó doces quis me envolver Mas sem o medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinha A escancarar do coração Louca pra viver uma paixão Entrega meu corpo de uma vez Bata e chama A você que ama tanto É o quê? Chora me faz querer Entrega de corpo inteiro Fazer tudo com você E aí? Eu quero ir no mar e o céu da manhã Me agarra meu prazer Nessa altura que você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim tô te esperando E meu coração sonhar você Só quero ir no céu Muitas vezes quis me envolver Mas sem o medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinha Sozinha A escancarar do coração Louca pra viver uma paixão Entrega meu corpo de uma vez A você que ama tanto A você que ama tanto Tinho Me negar de corpo inteiro Fazer o quê? Fazer tudo com você Eu quero ir pro Flá Que tá apaixonado Vem me abraçar Vem me abraçar porque eu te amo Eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim tô te esperando Vem me abraçar Eu te amo Volte pra mim tô te esperando Já passaram mil invernos e verões e você nada Nada de me procurar nem me ligar na madrugada Em aquele tempo em que a gente se amava Sem pecado e sem juízo Os adolescentes no amor, meu paraíso O tempo passou e eu não te esqueci Ficou marcado E por mais que eu queira eu não consigo me apagar Sempre me pede a teventura em outro alguém Mas eu sou pra você que não há mais ninguém Volta, vem de novo Ficou marcado Aonde foi parar? Ficou marcado Me desalistar Ficou marcado Vou colocar em cor do sul jogar Seu nome e seu nome Seu nome e seu nome Aonde fui parar? Aquele ano Me desalistar Ficou marcado 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 Seu nome e seu nome Aonde foi parar aquele amor Onde foi a luz da dor e o outro Onde foi a luz da dor e o outro Onde foi a luz da dor e o outro Onde foi a luz da dor e o outro Onde foi a luz da dor e o outro Nem que eu vá até o fim do mundo Nem que eu vá até o fim do mundo E eu vou E essa aqui vai essencialmente pra Edson Lima Simbora! 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 Obrigada pelo carinho Que delícia tá aqui em Lagoa de Roça Que festa linda Eu queria poder ficar Sempre perto de você Pra gente poder se amar Sem ninguém pra atrapalhar Todo dia Só o quê? Se não desficarmos juntos Pra assustar um tempo Com essa solidão Quem será meu O teu corpo Tá entupido, é, tá entupido Cerra o meu coração Viveremos juntos A vida tudo é assim Tudo pode acontecer Inclusive Nada Esse amor é muito lindo Importante pra nós dois Ninguém vai nos separar o quê? Meu neguinho Nunca Não gostar um tempo A essa Será Se mora! Se mora! Se mora! Se mora! Se mora! Lindem! É! ÃG Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já que eu sei esperar por você Sei que vou me arrepender Mas eu volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar, você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você E aí, se um dia você Se o quê? Eu queria estar Seu ano sopra Como é ruim a gente amar Se ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Como é ruim a gente amar Se ser amada Não quero mais saber de você Eu, por favor, não me procure mais Já que eu sei esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar, você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu, por essa e outras razões Eu, por essa e outras razões Eu, por essa e outras razões Se um dia você descobrir o que é o amor E aí, se sofrer Como é ruim a gente amar se ser amada Quebra minha batera Que delícia Prazer imenso Estar aqui nessa cidade Eu já estive aqui Em Lagos de Roça há muitos anos atrás Quando ainda era da banda Limão com Mel Estou aqui pela primeira vez Em carreira solo E quero parabenizar esse palco Essa estrutura Agradecer o carinho de todos vocês Muito obrigada Deixa eu mandar aqui um beijo especial Eu tenho que botar meus óculos, minha gente Porque quando a pessoa chega uns 50 Ninguém aguenta Né? Tem que botar os óculos Deixa eu mandar aqui um beijo especial Agradecer primeiramente ao prefeito Severo, muito obrigada por estar aqui Valeu demais A sua esposa, Cleninha Cleninha, cadê minha panela, Cleninha? Uma panela de barro Meu sonho de sair daqui de Lagos de Roça Com minha panela de barro Cleninha vai me dar panela Alvice Júnior Muito obrigada Júnior do Caracol, é isso? E agradecer aos deputados Fábio Ramalho E Murilo Galdino E as suas digníssimas esposas Que foram lá no camarim Me cumprimentar Agradecer demais Obrigada Simara Pires, Onda Produções Eulália Te amo, obrigada Toda a sua equipe Bruninho Uau Iago, Chuchu Esse show é todo Teu Deixa eu tirar aqui o sapato Menino, daqui a pouquinho Vocês vão curtir um show Um dos melhores shows de forró que existe É dela Não é porque é minha amiga Que eu amo Mas é porque Segura aqui, Eligis Miranda A Rainha Eliane Daqui a pouquinho Vai fazer um show escândalo pra você Olha, deixa eu convidar a galera Vem aqui mais pra perto do palco Cadê vocês, minha gente? Pode chegar aqui mais pertinho do palco Eu tirei todos os leões aqui da frente Viu? Venha ficar juntinho Pra gente trocar essa energia gostosa Bora dançar forró? Vamos simbora Simboreço Escândalo Simbora Só nas estrelas Senhora Eu adoro muito É porra das antiga Se olhei Se olhei Você vem Se amando Te direi Que também Quero tudo meu amor Só um tiquinho Te amando Te amando Te amando Olha pra mim Te amando E também Quero tudo meu amor E porra das antiga E aí Só meu calor Me acresce Desse instante Tenso Momento de dor Chega Tira esse pedro Não dá direito Por falta de amor E aí Minha estrelinha Do céu Chegue pro meu Meu coração Ilumina o meu viver É bom demais Me tirei da escuridão Minha estrelinha Do céu Chegue pro meu Coração Ilumina o meu viver Me tirei Me tirei da escuridão É bom demais O forrozinho Oi Onda Produções Olha pra mim Vai assim Se olhei Você vem Se queimando Não olha pra mim Te direi Que também Quero tudo meu amor Contigo Se olhei Você vem Se queimando Não olha pra mim Te direi Que também Por um pouquinho Só o teu calor Aquece Nesse santo intenso Momento de dor Chega De esse medo A direito Por falta de amor E aí Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Meu coração Ilumina o meu viver Me tira daí Pode chegar mais perto do palco Vem Me extermina do céu Chegue pro meu coração Meu coração Ilumina o meu viver Me tira da escuridão Uma luz inicial pra Docentinhos Gravações Bora Bora mais uma Sol Tira o pé do sol Há muito tempo Quando você estava comigo Eu me lembro Quando você cantava no meu braço E me falava Lembrei de mim Eu me lembro De nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você Poder ir embora Você falou assim Meu amor onde estiver Seja com quem estiver Não me deixe a canção Lembrei de mim De tudo o que passamos Os momentos que somos Eu vou te lembrar Sempre você E o tempo passou Quantos anos se tiver Você mudou Ficou a me olhar Mas foi bem novo Não me reconheceu Me aproximei Encontrei outra canção Que você gostava Sorrindo você logo Me abraçava Quase que chorei Pelo amor onde estiver Seja com o que estiver Ao ver Ao ver essa canção Lembrei de mim De tudo o que passamos Eu vou te lembrar Eu amo Eu amo Vem me soma Eu vou razão que te arrochado Oi Bora Toda vez que eu chego em casa E você não viu Se não houve alguém pra me dizer Que viu você com outro amor Com outro alguém comigo Você saiu, você dançou E sendo até você amou Mas não ligo não Pois ele perdeu o seu coração Toda vez que eu chego em casa E você não viu Me mandou alguém pra me dizer Que viu você com outro amor Com outro alguém comigo E você saiu, você dançou E sendo até você amou Mas não ligo não Pois ele perdeu o seu coração É Só que um dia não vou mais Esperando você Estou falando uma maneira De fazer você ficar E seu lugar E seu lugar Eu já quero voltar Eu já quero voltar E você não vai me deixar Mas Mas só que um dia não vou mais Esperando você É o bailarim, né? Estou falando uma maneira Estou falando uma maneira De fazer você ficar E seu coração E você não vai me enganar E você não vai me enganar Deixa eu chamar minha beck A beck mais linda do mundo Quem tem sou eu Carta-feira E você não vai me enganar Diz a mirada Liza a mirada A mão dela Tchau, tchau. E todo mundo sabe quem é ele, quem é ele, quando ele dança, o mundo dança com ele, quando ele fala, todo mundo se liga nele, se liga nele. E todo mundo sabe quem é ele, quem é ele, quando ele dança, o mundo dança com ele, quem é ele. Quando chega todo mundo se agita, quando ele dança, o mundo dança com ele, quando ele dança, o mundo dança com ele, quando ele dança com ele, Todo mundo sabe quem é ele Poder dançar, todo mundo Dançar com ele Todo mundo se liga nele Todo mundo sabe quem é ele Quem é ele Todo mundo sabe, 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 sabe Quem é ele O nome dela é Alice, a mirada O nome dela é Alice, a mirada Ele é, ele é o amor Há muito tempo que te quero Espero porque eu vou ser Dizer que estou apaixonada Mas se procurada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Eu esqueço quem sou Um dia vou criar coragem De dizer bom paz Bonita é o amor Quem sabe só da voz E aí? Eu quero ser feliz Em seus braços Eita, cara, tá toda chique, né? Arrasou Meu coração É o que? É amor Desejo de nós Sonho acordado E apaixonado Criou coragem pra falar Pra falar de amor Pra falar de amor No seu coração Simara Pires ao vivo Isso é onda Produções Ah, muito tempo Ah, muito tempo Caiu Por você Por você Por você Dizer que estou apaixonada Mas fica calada Mas fica calada O que vou fazer? E quando estou pensando nele Eu esqueço quem sou Eu esqueço quem sou Um dia Um dia vou criar coragem Timidez é bombagem Bonita é o amor E aí? Viva o sonho Eita, cara, tá toda chique, né? Com você Por você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Dizinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Lixa Miranda Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonada Criou coragem Pra falar Pra falar de amor Ó o seu coração Eita, parabéns Tá linda Aí, Edson Que delícia Eita, que festa bonita Viu, gente? Parabéns Deixa eu agradecer aqui de coração Ao nosso prefeito E a primeira dama Vem cá, Severo Cadê o senhor? Vem cá Eu soube de uma história aí Foi você, Cleirinha Que fez o neve Eu ganhei uma panela de barro Minha gente Eu cheguei aqui falando tanto Numa panela de barro Que eu queria tanto comprar E você me presenteou E você me presenteou Muito obrigada Prefeito, quer falar alguma coisa? Quer falar nada, não? Não, não Só lhe agradecer Agradecer a você A todo esse público Essa multidão Que aqui presente está E essa festa foi feita Com muito carinho para eles É verdade Parabéns, viu? Cleirinha, obrigada Meu amor Gente, vocês não tem noção Eu vou fazer um baião de dois Com essa panela E quando vocês forem A Recife Está convidada para comer Porque minha comida é um escândalo É gostosa Uma galinhazinha de capoeira Numa panela de... É bom Obrigada, viu, gente? Muito obrigada Muito bom estar aqui Vamos tirar uma foto O deputado Flávio Vem cá Vem cá, Fábio Cadê? A esposa O nosso vice-júnior Não é isso? Eita Vamos lá para fora Obrigada, deputado Não, não Só agradecer a isso Sim, né? E daqui a pouquinho Vem a rainha, né, não? Minha amiga que eu amo Obrigada, senhor Obrigada, senhor Que delícia Sei que eu vou sair daqui Com minha panela de barro Vamos embora Gente, estou chegando No finalzinho do nosso show Vou fazer aqui a saideira Mas daqui a pouquinho Vocês vão curtindo Os melhores shows de forró Do Brasil e do mundo Minha amiga que eu amo Eliane Rainha Sempre Nunca perde a majestade E eu vou ficar para assistir o show Porque o show dela É babado Eu amo Te amo Te love Simara Onda Produções Agradecer aos três irmãos Sampaio Que me presenteou Com uma panela de barro Meus amores Depois vou tirar uma foto E agradecer aos três irmãos Obrigada Vem Vem cá Minha percussionista Vocês estão pensando Que eu estou brincando Eu quero ela aqui na frente Minha percussionista É uma É uma zabombeira Belíssima Ariana é o nome dela Vem cá Chegue Com uma zabomba Nós vamos dançar Muito forró Essa garoinha Que está caindo É bom para a chapinha Da gente Né minha gente Né velho O careca já gritou ali Eu estava doidinha Eu digo Jesus amado No show Minha chapinha Não pode As meninas aqui Ficaram loucas Desesperadas Por causa da chapinha Olha que percurso Escândalo Belíssimo Pode o palco é seu Vamos embora No tututu 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 Minha beck A mais linda do mundo Grande cantora Lígia Miranda É o nome dela Minha amiga Uma das maiores cantoras Do nosso recife Do nosso nordeste Do nosso Brasil O nome dela É Lígia Miranda Simora Simora Não canta não Ela se amostra Gente Vamos chegar aqui Mais pertinho Olha Não tem nada aqui não Na frente Pode vir Pode vir Pode vir Vamos Vamos na frente Vamos fazer um trenzinho Né Lígia Bora Chama a galera Pra vir fazer um trenzinho aqui Troca esse carinho Esse calor humano É um presente? Você quer me dar amor? O que é? Você quer um presente? Vamos dançar? Bora Vamos fazer um trenzinho aqui Pode chegar aqui perto do palco Daqui a pouco a Liane Vai me fazer um grande forró Agradecer mais uma vez Ao nosso prefeito Severo Obrigada pelo convite Valeu demais Simora Ô Ô Lígia Eu tô doido Ele vai lá pra baixo Vamos embora E aí ó E o forró E o forró já começou Troca o disco Troca o disco Segui mais perto Pro meu abraço Assim ó Vamos esquentar as cadeiras Desce 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 Assim ó Dessa noite inteira Até o sol raiar Assim ó Cadê o trenzinho? Vamos embora Será um, dois, três É um, dois, três É um, dois, três É um, dois E o forró E o forró já começou Troca o disco Segui mais perto Seu Sebastião Dinador de roça Meu carinho Meu respeito Tira o pé do céu É um, dois, três E a homenagem Todas as mulheres Fizeram o inferno Fizeram o inferno Outros verão Outros caídos secos No salo da minha mão Severão Entre cabeças O salão da minha mão O salão da minha mão A folha do mal E o medo da sombra E o medo da sombra O meu companheiro Desacaba O gatador O salão da minha mão É um, dois, três E o medo da sombra O salão da minha mão É um, dois, três E o medo da sombra 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 O que o medo da sombra É um, dois, três E o medo da sombra São aquela mulher Aquela, aquela Quantos são esse Que era o inferno Outros verão Outros caídos secos No salão da minha mão Severão Entre cabeças Na ponta do esplorão Chegou! A folha do não me toque, o medo da solidão Veneiro meu companheiro, desacato cantador E o que? E desembota o primeiro a surgir E tira o pé do chão e sai É como o vento sacode a caminheira A traça toda vermelha No olho seco pra queia procurando por um É como o vento sacode a caminheira A traça toda vermelha No olho seco pra queia procurando por um Tchau, gente! Nossa, essa! Feliz rejou, seu beijo, seu andadão! Feliz Páscoa, Feliz Natal! Valeu, gente! Obrigada! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!